Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Isso, salve rapaziada, Vitor, mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo. E mais um vídeo de tática personalizada pra vocês. Vou passar duas opções de tática bem top aqui pra vocês curtirem. O foco desse vídeo é uma tática apenas. Porém, eu vou passar uma tática bônus porque eu tô jogando nela, tô gostando bastante. E é uma opção legal pra quem tá precisando de ter dois estilos diferentes pra vocês saírem do nó tático do seu adversário, da pressão. Pra quem não sabe, é sempre muito importante ter variação tática. Se você não tem variação tática, você tá perdendo aí com toda certeza absoluta, 3, 4 vitórias por WL fácil. Ah, Vitão, então quer dizer que se eu pego 11, eu poderia pegar 14 só tendo variação tática? Com toda certeza. O que eu mais vejo são pessoas jogando na mesma tática do começo ao fim do jogo. E isso prejudica muito a sua gameplay, a tua experiência. Muita gente me pergunta, Vitão, como que tu consegue ter essa constância de 14 vitórias, mesmo não bugando tanto, mesmo jogando com o jogo travando. Inclusive, tinha gente que me pega o tanto que eu jogava no Wi-Fi. E mesmo com esse problema, eu consigo jogar e pegar 14 vitórias. Luto pelas 16, às vezes tem uma gordura, mas eu perco um jogo ou outro ali, que eu já tô cansado e tal. A criação de conteúdo é complicado, rapaziada. É só isso, mano, Vitão? Então é só tática que fez você ter essa constância e pegar, na maioria das vezes, 14 vitórias? Não, rapaziada. Obviamente que são muitos anos jogando isso aqui. São muitos anos jogando do mesmo jeito, decorando padrões do jogo e aprendendo muito sobre cada jogador, como montaram o meu time, como montaram o time pro meu estilo de jogo. É muito profundo. E eu já passei pra vocês vários vídeos aqui no canal, onde eu mostro essas questões e detalho. São vários vídeos. Tem vídeo de 40 minutos, 50 minutos, eu acho. Tem vídeo de defesa, de ataque. Tem muitos vídeos no canal dando essa moral pra vocês, tentando passar o máximo de conhecimento possível pra poder ajudar vocês. Quando você tem um estilo de jogo e você trabalha o seu time com esse estilo de jogo e você tenta o máximo possível ser fiel àquilo que você quer, à sua proposta, as coisas vão começando a se encaixar e com o tempo você vai perceber que aquilo vai se tornar natural. Hoje eu jogo do jeito que eu jogo e muita gente acha que é fácil. Ah, Vitão, tu só dá tapa. Mas a rapaziada não entende que pro YouTube vai só os melhores momentos. Quando a gente posta um play review, um tática personalizada ou rumo à glória, eu posto melhores momentos pra vocês. Eu tento e tento muito até fazer aquelas jogadas. E é muito difícil pegar 14 vitórias jogando dessa maneira. Não é fácil não, sendo meio sincero pra vocês. E como vocês podem ver aqui, o meu time tá bem montadinho. É um time bem legal. Diferente de muitos outros times que tem por aí, que o foco é o meta 100%. Eu tenho aqui o James, que podemos dizer que é meta. O Akanji também, o Bastoni eu já não sei muito. Eu vejo poucas pessoas utilizando ele. O Zambrota, acredito que sim também. O Beckham já não é. Xabi Alonso também não. A Sawa também não. Ah, Vitão, como assim a Sawa não é meta? Todo mundo usa. Rapaziada, todo mundo usar o Akata não quer dizer que ela é meta. A Han, bem provável que sim, mas ela já tá um pouco ultrapassada. Eu jogo com ela porque eu gosto. A Morgan você não vê ninguém usando. O Messi também, que você quase não vê ninguém usando, porque ele é muito caro. E quem não conseguiu tirar ele, é muito difícil de comprar. Esse time aqui, se vocês pararem pra analisar, eu tenho vários estilos num time só. E eu tenho um arsenal muito grande de possibilidades do que eu posso fazer aqui com esse time. Tanto pra atacar, como pra defender. Quando a gente vem aqui pros dois zagueiros, percebam que o Akanji tem duas play styles de passe. Passe guiado e passe longo. Ou seja, se eu pegar a bola com o Akanji e quiser dar um passe forte, eu posso. Se eu quiser dar um passe por cima, eu posso. Obviamente que não é igual a play style plus, mas é muito melhor do que muitos outros zagueiros que tem no jogo que não tem nenhuma play style de passe. Se eu vir aqui pro Bastoni, ele tem três play styles. Tem as duas que o Akanji tem, mais o passe direto. Ou seja, mais possibilidade de eu sair jogando com o meu zagueiro. Eu não vou ficar moscando com o meu zagueiro e tendo que ficar puxando pra lá e pra cá, procurando uma melhor oportunidade, sendo que eu posso virar uma bola com qualidade. Eu posso dar um triângulo pro cima, eu posso dar um passe forte. Então vocês percebem que cada jogador, ele tem a sua peculiaridade. Vocês precisam entender isso no jogo de vocês. O James, eu tenho passe direto, passe por cima e o passe de GPS. Ele, hoje em dia, é o meu lateral que sobe. É uma característica que muita gente tá utilizando e é muito importante você ter um lateral que apoie bem. E ele tendo o passe de GPS, vai dar um cruzamento rasante pro outro lado. Só que eu não tô utilizando muito esse cruzamento, porque o meu ataque tem três jogadores que não tem uma estatura muito boa. Ou seja, se eu pegar o James, subir e cruzar, não vai adiantar de nada. São momentos específicos. Só quando o jogador tá bem sozinho mesmo que vale a pena dar esse cruzamento. Mas se for pra disputar com qualquer zagueiro, dificilmente eu vou ganhar com um desses três jogadores aqui. É muito difícil mesmo. O outro lado também da nossa tática tem a sal. Se eu precisar virar uma bola, também não tem como. É complicado, ela não vai ganhar na cabeça. Só se eu for girar uma bola pra poder inverter o jogo. Eu tô falando na questão de disputar lá pra poder fazer gol. O Zambrota é o meu lateral defensivo. Onde ele fica pra defender, pra fazer essa linha de três com os dois zagueiros, já que o James vai subir. E por que ele é esse jogador? Vocês podem ver que ele não tem nenhuma trait de passe. Ou seja, chegando lá na frente, ele pode entregar um passe de qualidade? Pode, mas não vai ser tanto quanto o James, porque o James tem traits. O que o Zambrota me entrega de melhor é a defesa. Então não faz sentido eu inverter os casos ali. Eu tenho que colocar pra subir o cara que tem mais qualidade. E nesse caso é o James e o Zambrota fica um pouco mais, por mais que ele faça essa função tranquila até. No review dele eu fiz vários cruzamentos rasantes, top com ele, ele manda bem, mas não tanto quanto o James. Pra sair pra jogo eu tenho o David Beckham. O David Beckham, ele tem três traits de passe. Passe direto, passe longo, passe de GPS. Além disso tudo, ele tem bola parada que é muito importante. Eu acredito que hoje é muito importante você ter a bola aérea como uma das armas pra você tá fazendo gol no seu adversário. Ah, Manu Vintão, mas você falou que tem atacantes com estatura pequena. Vai adiantar de quê? Quando você vai bater o escanteio, você coloca jogadores zagueiros lá na área. Xabi Alonso, jogadores que são mais altos e podem fazer esse gol de cabeça, belezinha? Sem falar também nas faltas. Dá pra fazer bastante gol de falta. É bem mais fácil do que o cara que não tem. É algo importante pra gameplay. Eu já me acostumei com o Beckham aí pra mim. Ele vai jogar pra gente aí por bastante tempo, porque ele é muito, muito importante pro nosso sistema. E ele traz pra gente essa dinâmica diferente. Eu tenho aqui o Xabi Alonso, que é um primeiro volante, que tem uma qualidade insana no passe. Não é tão boa quanto a outra carta dele, 93. Essa aqui é um upgrade que a gente fez. Ele tem um passe longo e também interceptação. Ou seja, ele tem um equilíbrio muito legal em termos de criação e destruição. Ele vai roubar a bola muito bem e vai sair jogando muito bem. Diferente, por exemplo, do Maqueline que a gente tem, que ele só destrói a jogada e ele não sai jogando. Já o Kimmich, ele tem uma boa saída de jogo, mas ele não defende tão bem quanto o Xabi. Porque, além dele não ter um físico muito bom aqui em questão de stats, o body type dele é mais magrinho, é mais franzino. A única coisa que o Xabi Alonso peca é na questão da impulsão. Mas, como ele tem uma estatura legal até, eu não passo dificuldade com ele. No outro lado, segundo volante, eu tenho a Sawa. Como vocês podem ver, os números dela são insanos. Tem bastante gol. Ela apoia muito bem. Bastante assistência, porque ela dá muito o passe final. Eu tenho dois caras um pouco mais lento no meu meio campo. Quando eu dou a bola na Sawa, eu tenho a possibilidade, ó, gira pra cá, gira pra lá, gira pra cá. Dá o passe aqui, corre. Esse equilíbrio é muito importante e talvez seja algo que você tenha problemas e nem saiba e acha que é algo bobo. Mas, na verdade, você precisa de alguém mais ágil no teu meio campo pra poder te dar esse equilíbrio. Só o jogador pesado também não dá muito certo. Por mais que o back não seja tão pesado assim, ele tem 80 de agilidade. O body type dele é magrinho, ele tem um certo delay e é importante a gente ter essa jogadora ali. No nosso ataque, eu tenho o Messi, que ele finaliza muita jogada, tem um passe muito bom, corre muito bem. Tem trade de passe, uma das melhores cartas que eu já usei na minha vida. Tenho a Morgan, que ela finaliza excelentemente bem. De fora da área, de dentro da área, de esquerda, de direita. Chute colocado. Ela tem a trade de domínio, que é muito boa pra você gerar um pouco mais rápido. Também tem o Aham, que tem uma finalização impecável. Corre muito bem, ela só peca no passe. O passe dela não é tão bom quanto os outros jogadores. Sem falar também que a Morgan tem o tic-tac, o Messi também tem o tic-tac. Então, posso dar esse passe de primeira ali dentro da área pro jogador que tá vindo de lado. Ou até de frente pra poder surpreender o adversário. Tenho muita coisa aqui no meu time que me ajuda a sair jogando. Me ajuda a ter uma criação legal. E esse time aqui, ele é criado, ele é feito. Cada peça é pensada muito bem, pra que a gente possa ter um maior aproveitamento do que a gente acredita, do que a gente tem de futebol, pra poder apresentar dentro dos jogos. Obviamente que os 99 de visão do Messi, não vai acertar todos os passes. Nem sempre o jogo vai deixar você passar essa bola. Mas, é sempre importante você sempre procurar ter o melhor pra você minimizar esses erros. Se o Messi tem 99 de visão e vai errar um passe de 1mm, quer dizer que se eu tiver um cara com 90 de passe, pode ser que ele erre muito mais do que o Messi. Então, a gente tem que ter esse preparamento aí. Vamos deixar de papo. Já entenderam como é que foi a montagem do meu time? Por que eu uso cada peça? Por que cada um é importante na sua função? E você tem que entender isso no seu time também? Bora pra tática. 4, 3, 2, 1 é a nossa tática agora. Eu tinha trocado a tática, colocado 71 de profundidade. Agora deu uma recuada, porque eu tava tomando muito bola nas costas. Eu tinha testado essa tática pra ter uma noção de como que ela tá depois da última atualização. E como muita gente tava utilizando contra mim, eu falei, ah, então vou usar também pra ver como é que tá essa questão aqui e pra gente equilibrar as coisas e não ficar só tomando na tarraqueta também. Amplitude 45, profundidade 60, equilibrado. Passe direcionados, amplitude 50, atletas na área 5, escanteios 2 e faltas 1. Nas instruções, Zambrota fica na defesa. James fica na defesa e puxa a marcação. Beckham entrar na área para cruzamento. Xabi Alonso ficar na defesa, cobrir o centro. Sawa ficar na defesa e cobrir o centro. Antigamente, eu tava utilizando só cobrir o centro na Sawa. Só que tava acontecendo dela subir e eu ficar apenas com Xabi Alonso no meio campo como ponto de referência. Os meus bonecos lá na frente ficavam todos, rapaziada. Sem exceção, atrás da marcação. O Messi tava atrás da marcação, a Morgan, a Han, a Sawa. Não tinha ninguém pra tocar bola. Eu girava pra lá e pra cá com o Xabi, os caras vinham e me jantavam. Porque ele tem uma mobilidade prejudicada. Ele não é tão ágil assim. Muitas vezes eu precisava tocar no meu zagueiro, tocar no meu lateral, virar o jogo. Eu não gosto muito disso não. Eu gosto de criar lá na frente, meter dança. Mas tem vezes que isso acontecia. Então eu coloquei a Sawa pra voltar, ficar na defesa. E isso não quer dizer que ela não vai subir e vai ajudar na frente não. Como ela é alta, alta, ela vai subir. A gente também tem a possibilidade de espetar ela. Então eu prefiro ter ela mais próximo de mim. E quando eu precisar, eu espetar do que ela ficar lá na frente, lá, atrás da marcação, sem utilidade nenhuma. O Messi, não coloquei nada. Morgan também não. E a Han também não. Por que, mano, então, você tirou a instrução dos três atacantes? Porque o Messi, ele é muito bom. Ele é uma máquina. E eu acredito muito que tem certos jogadores que com instrução eles ficam piores. E tirar as instruções dos atacantes melhorou também a questão do que eu falei pra vocês sobre ficarem atrás da marcação. Eles agora estão tendo uma movimentação um pouco mais personalizada, de acordo com a inteligência artificial deles. E nesse caso, eles aproximam e vão do jeito que eles acham melhor. E às vezes, quando eu preciso, eu aperto o L1, os caras vão pra cima. Eu achei melhor assim, pelo menos por enquanto. Caso você tenha um jogador que você sinta ele muito preso, que ele tá muito atrás da marcação, experimenta tirar as instruções dele. Às vezes pode melhorar pra você, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a 4222, que é uma outra taxa que eu tô utilizando com 71 de profundidade. Pode ser uma opção legal pra você curtir aí, ó. Tira um print nas instruções. Zambrota fica na defesa. James puxa a marcação. Ele não fica na defesa nessa daqui, só puxa a marcação. Xabi Alonso fica na defesa e cobre o centro. Sawa cobre o centro. Messi voltar pra defender, entrar na área pra acusamento. Beckham voltar pra defender, entrar na área pra acusamento e deslocamento livre. A Han e a Morgan ficar no centro, chegar por trás e voltar pra defender. Então é isso, essas aqui são as nossas táticas. Vamos meter dança aqui na divisão elite. Vamos buscar as vitórias, vamos adiantar e também botar pra game essas táticas. Eu vou mostrar pra vocês como que eu jogo nelas e os pontos positivos. E o porquê que essa é a melhor configuração pro meu estilo de jogo e pro que meu time me oferece de qualidade. Mas antes, eu queria pedir pra você deixar o seu like. Dar aquela força, aquela moral pro Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal e assim a gente crescer. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, pack open, play review. Dentre muitos outros conteúdos sobre e-spotos FC. E é isso. Já já com muita ideia, solta a intro e bora pros games. Pundão FC é o nosso adversário. Aqui é o seguinte. Colocou a tática? Bora. Começa como você sempre começa. Presta atenção como é que o teu adversário vai agir. Toca pra trás. E trabalha a bola. Vamos lá. Aqui eu parei. Travou. Messi. Toca pra dentro. Mais uma. Aqui tem tic-tac. Maravilha. O cara não acreditou que eu ia afundar. Fui pra cima. Então a gente pode tentar isso mais vezes. Ó. Lá vem ele também. Ele já não trabalhou a bola. Veio pra cima. Fui até o fundo com ele. Tomei a bola. O James tem mais corpo. Então era bem provável que a gente conseguia pegar. Continua. Continua. Nossa Senhora. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Música 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 E depois de alguns joguinhos sinalizamos aqui o review da nossa própria tática E vou ser bem sincero para vocês, eu curti, achei bem melhor do que estava, 71 de profundidade com a conexão que a gente tem aqui, não tem jeito E como vocês puderam ver, a gente tomou vários gols bizarros, vários gols espíritas, hoje não é um dia bom para a gente jogar não, e mesmo assim a gente teve um aproveitamento legal, talvez mais tarde melhor um pouco, talvez não, depende muito aqui do momento, como eu sempre falo para vocês, nem sempre está no momento legal ali, mas como a gente tem que criar conteúdo aqui, eu tenho que ir para cima, tentar o máximo possível, driblar essas adversidades e fazer o meu melhor. E uma coisa que eu julgo de extrema importância para jogar com essa tática aqui, e você gafanhoto, preste bem atenção, tente andar o máximo possível com a bola, eu não sei se vocês perceberam, mas em muitos momentos dos lances que eu postei para vocês, o que foi crucial nas jogadas é esperar a movimentação dos meus jogadores, esperar a jogada se desenhar e esperar o adversário tomar uma decisão para você reagir ao que está sendo desenhado na sua frente, o seu time está se movimentando, o pau está quebrando, o seu adversário está tentando descobrir o que você vai fazer, se você fica correndo com a bola, você não dá esse tempo para isso acontecer, você não dá o tempo para a jogada se desenhar, infelizmente hoje, e eu já venho falando isso há um bom tempo, o jogo está muito automático, muito automático mesmo, quanto mais o tempo passa, mais os jogadores vão ficando melhores, e mais atualizações a EA faz, ela deixa o jogo mais automático, e cada vez mais, quem tem conexão boa, vai se sobressair, tu que tem conexão ruim, infelizmente, tem que tentar minimizar os erros, não dá para ficar jogando de maluco, sendo que a tua conexão não te permite fazer isso, e os adversários estão defendendo cada vez pior, e o jogo está corrigindo para eles, você tem que ter atenção nisso, e o máximo que você puder, observar o que o teu adversário está fazendo, hoje, para eu fazer gol nos meus adversários, eu tenho que esperar o erro deles, eu tenho que caminhar com a bola, e tentar girar o jogo, para esperar o erro do adversário, porque a máquina está fazendo tudo para ele, ele pega um jogador, tira de posição, eu tento atacar esse espaço, mas o jogo vem, corrige, coloca outro jogador no lugar, e fica corrigindo, fazendo isso o tempo todo, e eu tenho que administrar esse tempo, esperar os meus jogadores passarem, mandar passar, pedir para aproximar, e esse jogo de xadrez, de você ficar mexendo, é muito difícil de fazer, quando você tem uma conexão pior, mas é a única maneira de você se dar bem, e evoluir a tua gameplay, infelizmente, é muito difícil a situação que a gente vive hoje, e o evento dos Tots, vai quebrar tudo, a quantidade de pessoas que vão voltar a jogar, o servidor vai ficar muito mais pesado, tome cuidado, e tenha mais atenção, nas suas ações, para que você tenha o melhor aproveitamento, das partidas, e evolua, pegue rankings melhores, e consequentemente, premiações melhores, com jogadores bons, para colocar no seu time. E aí, curtiu a tática do Mano Vitão? Vai testar? Se você testar e curtir, deixa aqui nos comentários, vou ficar muito feliz com a sua interação, eu passei ela no último episódio do Rumo à Glória, então, talvez algumas pessoas já devam ter testado, se você colocou no seu time e curtiu, deixa aqui, vou ficar feliz com o seu feedback, deixa o like aqui embaixo também, para dar aquela força, aquela moral para o Mano Vitão, toda vez que você deixa o seu like no YouTube, divulga o nosso vídeo na plataforma, para mais pessoas conhecerem o nosso canal, e assim a gente crescer, se inscreve se tu é novo, para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, são dois vídeos todos os dias aqui no canal, para você curtir, tática personalizada, a PEC Open e Play Review, dentre muitos os conteúdos sobre eSports FC, e é isso. Estamos juntinhos demais, muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência, um forte abraço, até o próximo vídeo, e eu fui! Tchau, tchau!